Olá, sejam todos muito bem-vindos à disciplina de sistemas lógicos programáveis do curso de automação. Hoje iremos falar um pouco sobre redes industriais, tudo o que nós precisamos saber sobre sistemas de redes industriais. Hoje em dia, as redes industriais estão no centro da automação industrial, a indústria 4.0 e CLP. Para falar do passado ou do futuro da automação, precisamos falar desses protocolos que transportam a informação de um lado para o outro. Então, o que são redes industriais? Redes industriais, até onde sabemos, são redes que são protocolos utilizados para que controladores, sensores e atuadores troquem dados de forma confiável e ágil para supervisionar ou controlar plantas industriais. No entanto, cada uma delas conta com regras específicas que regem transferência de dados, por isso podemos encontrar diversos tipos. Aqui vamos falar primeiramente um pouquinho sobre essas redes. E depois disso, como elas influenciam em um projeto e os benefícios que podem trazer esse tipo de rede. As classificações das redes industriais. Ao abordar esse tema, automaticamente relacionamos aos seguintes tópicos, ou pelo menos algum deles. Vamos falar de tecnologia e inovação, de indústria 4.0, conectividade, integração entre máquinas e sistemas de controle, eficiência e confiabilidade do sistema produtivo, segurança de dados e agilidade. Então, não somente esses, mas também outros assuntos relacionados à interconexão de diversos tipos de equipamentos. Responsáveis pelo sistema de transmissão de informações, as redes industriais podem ser divididas entre Fieldbus, Ethernet, Industrial, Wi-Fi e protocolo da indústria 4.0. Então, vamos, já que estamos falando de redes industriais, vamos falar um pouco das definições e especificações de cada rede de comunicação. Sobre os Fieldbus, né? Os Fieldbus são protocolos desenvolvidos até os anos 80, onde elas obedecem as camadas OSI. Entretanto, a maior parte possui meios físicos topologicamente, conectores e cabos, diferentes de um do outro. Além disso, cada um foi feito por um fabricante para atender uma aplicação. E os principais dentre eles são AS Interface É feita para ser simples e prática. Dessa maneira, se posiciona como uma das mais simples aplicações para máquinas e equipamentos de pequeno porte. Na sua instalação, através de cabo chato, auto-regenerante de duas vias, trafega a transmissão de dados do mesmo par de fios. Com isso, a rede AS Interface carrega velocidade de conexão para pontos analógicos e digitais. Apesar das afirmações sobre essa rede apontarem para ela, ela estava com seus dias contados no mercado. Atualmente, o ASI está lançando a versão 5, sucessora da versão 3. Então, com essa reinvenção, garante um futuro com mais vantagens que se comparam às redes baseadas em Ethernet. Então, os modos ASI podem ter mestres, o IO-Link, ter a facilidade de montagem, maior segurança, economia garantida. E o Canopem? Vou falar um pouco agora sobre o Canopem aqui, né? O Canopem, assim como queiram, né? O objetivo do Canopem é de atender projetos mais exigentes. Por exemplo, na área médica, navegação naval e nas ferrovias e assim por diante. Normalmente, a topologia mestre-escravo consegue suprir as necessidades de uma aplicação, mas nesses casos é necessária uma operação multimestre, com os mais altos requisitos de complexibilidade e segurança de dados. Possui preços razoavelmente competitivos, até por conta dos componentes e equipamentos que a acompanham. Ela oferece um bom ganho em performance, mas por ser dotada de uma velocidade de comunicação média, proporciona dificuldades à medida que o painel elétrico fica distante dos nós da rede. Mas se houver uma distância curta, essa aplicação é ideal nesses casos. A Devicnet. É impossível falar dessa rede sem citar a intercambilidade e interconectividade. Em outras palavras, o Devicnet facilitou que diversos fabricantes desenvolvessem dispositivos e componentes preparados para a transmissão de dados. Outra característica importante é que oferece até 64 nós de conexão em topologia do tipo tronco-derivação. De acordo com um estudo feito pela HMS, Industrial Network, é tratado pelos grandes fabricantes, a evolução da internet, que fala sobre a evolução da internet industrial, a taxa dev-se utilizada nas aplicações é de somente 4%. Isso se deve ao fato de que as vantagens contidas nessa rede foram transferidas para a sua evolução. A Ethernet IP. Vamos ver um pouquinho mais detalhado sobre esse fator agora. O Profibus. Atualmente, uma das maiores redes disponíveis foi desenvolvida a partir da necessidade de um fieldbus específico para a comunicação industrial. A tecnologia Profibus permite integrar equipamentos de diversos fabricantes em uma mesma rede. É independente de fornecedores e permite uma ampla aplicação em processos. Se destaca por ser parte de um padrão internacional de protocolo aberto que visa muitos ganhos. Redução de custos, segurança, flexibilidade em diversas aplicações, dentre outras. Nesse caso, segurança tem sido o mais importante nessa época que estamos principalmente com esses hackeamentos de redes. Então, para atender o sistema de controle de comunicação entre os sistemas de automação e equipamentos descentralizados, como o do módulo I.O. Surgiu o Profibus DP, que conta com uma alta velocidade. Essa evolução destaca a flexibilidade dessa rede, pois foi desenvolvida exclusivamente para casas que demandam uma conexão diferenciada. Hoje, cerca de 90% das aplicações envolvendo Profibus utilizam-se Profibus DP. Também existe a Profibus FMS e Profibus PA, que atendem outras seleções de funções, dependendo da necessidade de cada projeto. O Modbus é uma das redes industriais abertas mais antigas utilizadas em todo o mundo, que é chamada de Modbus. No caso, adequa-se a diversos meios físicos e possibilita inúmeras aplicações que necessitam de um Fedbus incorporado para garantir controle, acionamento e leitura de sinais ao longo de uma instalação. No entanto, ela é utilizada em equipamentos que precisam adotar modelos de transmissão de dados com baixo custo. Por isso, sua utilidade é priorizada para empresas que querem construir aplicações padronizadas com comunicação de dispositivos sem se preocupar em ultrapassar o orçamento. Porém, estima-se que, por conta de revisões tecnológicas, o Modbus pode cair no esquecimento daqui a algum tempo. Para a gente poder obter uma grande disponibilidade de dados, com diferentes pontos de acesso em vários locais da linha de produção, a aqui chamada Ethernet Industrial conseguiu atingir um espaço importante entre as aplicações. Os protocolos dessa categoria foram desenvolvidos nos anos 2000 e seguem o modelo TCP e IP. Seus meios físicos são os meios que facilitam o projeto e a instalação. Aqui embaixo vamos conhecer agora um pouquinho mais sobre eles, na nossa lista que segue embaixo aqui, para o nosso entendimento. Profinet, no caso aqui, é baseada no padrão de Ethernet Industrial. A Profinet, sucessora da Profibus, proporciona comunicação em tempo real, segurança integrada e integração com o web e muito mais. Inclusive, no caso do nosso aqui, sobre um pouco do conhecimento da Profinet, está sendo abordado de forma mais profunda sobre os ganhos declarados para implantar na Profinet. E também algumas versões dessa rede, Profinet-Io, Profinet-IRT, Profinet-Energy e Profinet-Safe. Rede de Ethernet-IP, né? Acho que foi uma das mais antigas aí, inclusive já trabalhei com esse tipo de rede de instalação, em ambientes bancários, no ano de 98. Olha o seu tempo. Até hoje, a modificação dela teve poucas modificações, porque ela conta com a disponibilidade de dados grande, de ponto de acesso em diferentes locais de linha de posição, produção. Pronta para oferecer soluções de níveis corporativo e capacidade de conexão no chão de fábrica, a história origem da Ethernet-IP traz informações importantes sobre a automação. Ela é substituta da rede de Ethernet. Atualmente lidera as aplicações entre as redes Ethernet. Isso se deve ao fato de apresentar vantagens como dispositivos Ethernet integrados à rede, facilidade de utilizar um único arquivo de configuração para todos os dispositivos de rede, temos o diagnóstico local e via CLP, dentre outros benefícios. O Modbus TCP, por ser um dos protocolos de redes industriais mais usados, o Modbus excedeu os limites da automação das indústrias e hoje é requisitado até mesmo para instrumentos e máquinas laboratoriais e automação de navios. Ela é considerada uma excelente solução por apresentar uma possibilidade de utilização da estrutura Ethernet existente, você não está no pé de sua configuração anterior, diagnóstico rápido e fácil, redução de custos com estrutura, pois já vai utilizar a estrutura que eu tenho. Outro ponto referente ao Modbus são os conversores. Existem diversos conversores para outras redes que funcionam com facilidade, tanto para Ethernet IP quanto para o Profibus. A EtherCAT é uma excelente oportunidade de instalação em ambientes híbridos típicos de projetos de grande porte para a planta industrial. A condição de configuração remota dos agentes da rede EtherCAT proporciona grande flexibilidade à instalação, substituição de componentes de rede e velocidade de comunicação. Em relação ao custo, apesar de serem menores em comparação à Profinet, ainda não se pode afirmar que a EtherCAT tem um custo abaixo de adoção. Hoje em dia se fala muito, eu já até comentei no início da aula, sobre a indústria 4.0, que está surgindo de mais inovadoras no sistema de mercado de automação, para conexão de dados. Então, vamos falar um pouquinho sobre os protocolos da indústria 4.0. Com a indústria 4.0, criou-se novas necessidades. Dispositivos precisam enviar suas informações para a nuvem. A comunicação precisa ficar ainda mais rápida para isso, então, sendo propostas as novas redes industriais. Então, surgiu a OPC UA e TSN, são duas delas. Vamos ver o que é OPC UA. Ela garante um bom equilíbrio entre sistemas digitais, baseada no princípio cliente-servidor. Permite a comunicação dos sensores até a nuvem. Com um protocolo independente da plataforma, apresenta um mecanismo de segurança incorporado. Sua independência e flexibilidade o torna ideal para a indústria 4.0. O interessante do OPC UA, que significa Unified Architecture, o que os dados são transferidos através de um único protocolo, em outras palavras, está eliminando a necessidade do fieldbus tradicionais. E o TSN? Além dos protocolos Profinet, Ethernet e IP, o TSN Time Sensitive Network é um conjunto de normas que dará a capacidade para a Ethernet trabalhar em tempo real. O Siemens, por exemplo, acredita que o Profinet baseado na Ethernet com TSN será a rede utilizada no chão de fábrica, com o auxílio do OPC UA, que será responsável por transmitir os dados para a nuvem. Hoje temos um comparativo, toda a questão de tecnologia tem um comparativo com as tecnologias anteriores. E tem também aquelas tecnologias que são mais utilizadas, por isso foi criada uma pirâmide, a pirâmide ISA. Essa pirâmide aqui, ela foi criada com um intuito para você saber onde as redes industriais se localizam na questão da automação, quais são as mais utilizadas e as menos utilizadas. Aí foi criada essa pirâmide aqui. A pirâmide de automação é representação hierárquica, ela é representação hierárquica dos diferentes níveis de controle, desde os segmentos de equipamentos e dispositivos em campo até o gerenciamento corporativo da empresa. E sobre essa pirâmide aqui, os cinco níveis dela estão divididos em nível 1, onde acontece o que? Aquisição de dados e controle manual, dispositivos de campo, no caso, no nível 1 dela aqui. No nível 2, acontece o controle individual, onde equipamentos que realizam o controle é automatizado como CLP, controlador lógico, programável, SD, CDs, Sistema Digital de Controle Distribuído e Relés. No nível 3 dela, é onde acontece o controle de células de supervisão e otimização de processo. A supervisão é executada por uma determinada célula de trabalho em uma planta. Na maioria dos casos, obtém suporte de um banco de dados. No nível 4, é onde encontra-se o controle fabril total de produção e programação. Ela auxilia tanto no controle de processos industriais, quanto na lógica de suprimentos. No nível 5, é onde ocorre o planejamento estratégico e gerenciamento corporativo. Acontece a administração dos recursos da empresa. Neste nível, encontra-se softwares para gestão de venda, gestão financeira e BI, Business Intelligence. Você deve estar se perguntando, agora as pessoas devem estar se perguntando onde as redes se encaixam nessa organização. Essa pergunta aí. Como elas possuem a função de realizar a aquisição de dados do campo até o CLP, estão entre os controladores e o dispositivo, entre a primeira e a segunda camada. E quais são as múltiplas vantagens das redes industriais? As redes industriais, elas têm múltiplas vantagens. Dentre elas, ao contrário do que se pode imaginar, as redes industriais não visam somente a transmissão de dados. Com a indústria 4.0, muitas fábricas irão precisar de se readaptar e, com certeza, as redes industriais serão grandes aliadas nesse processo. As redes industriais trazem vantagens que garantem a maior produtividade. Ela tem a redução de instalações elétricas, do tamanho de painéis elétricos, tem a modularização de máquinas e equipamentos, possui diagnóstico real-time, em supervisório e de local de falhas, tem a flexibilidade de aplicação e modulação. Então, não somente essas, mas também outras otimizações ocasionadas pela aplicação das redes, simplificam muitos processos de uma planta industrial. Investir em tecnologia, além de ser um diferencial, auxilia também na identificação de um possível problema. Então, dessa forma, até os funcionários são beneficiados. Suas rotinas podem ser dedicadas a outras atividades lucrativas, ao invés de dispor de um tempo para solucionar algum erro que poderia ter sido evitado. Existem módulos de automação como o CUB-67, o Impact, que, conectados a essas redes, definidas de acordo com o CLP do projeto, transmitem informações diretas. Se há alguma falha no painel ou dentro da máquina, ela vai ser identificada e vai ser possível receber essa informação em um notebook ou celular. Mas, não somente isso, até é possível receber um direcionamento de onde aconteceu esse problema para que ele possa ser corrigido, evitando que muitas horas de trabalho fossem realizadas somente para encontrar essa falha. Com a indústria 4.0, facilidades como essa tendem a ser prioridade. Muitas tecnologias irão surgir para revolucionar o mercado industrial, mas essa tecnologia sobre a indústria 4.0 está bem aquém. Se vocês quiserem se aprofundar um pouco mais em conhecer a questão aí, temos no mercado várias literaturas falando sobre, para conhecimento seu mesmo, não para a nossa disciplina aqui, falando sobre a questão das redes aí, e tem até uma projeção futura de onde vai chegar a questão da modernização dessas redes. Se você fosse dono de uma empresa, você estaria se perguntando agora, qual é o melhor tipo de rede industrial para o meu projeto? Após vermos um breve descritivo sobre as definições dos tipos de redes industriais, você se pergunta, como identificar qual vai ser a mais adequada para ser aplicada no meu projeto de máquinas e equipamentos? Aí você vai ter que ver lá, primeiramente, vai ser preciso você focar na tecnologia que controla uma grande parte das operações da máquina e do equipamento, no caso o CLP. Se já existe uma definição de quais são as marcas e modelos de CLPs possíveis de serem utilizadas nas suas aplicações, a decisão sobre quais redes industriais devem ser avaliadas ficam muito simples. Ter essa base como parâmetros vai facilitar a sua busca, devendo somente ficar alerta sobre limitantes críticos de cada rede industrial defendida pelo fabricante de CLP que você vai utilizar. Porém, se não existe essa definição de marca de CLPs a ser utilizadas, você precisará fazer uma avaliação partindo das variáveis típicas de definição de redes industriais, que são elas quantidade, tipo de distribuição de pontos, distância entre os pontos e o painel elétrico, latência suportada no comando, tecnologia de CLP adotada pelo cliente ou por sua empresa. Aí são os pontos críticos que você vai ter que abordar. O uso de conectores industriais para a rede de dados. Após a aplicação das redes industriais, é essencial garantir que os dados transitem com confiabilidade. Parece óbvio, mas nada irá acontecer se acontecer na sua máquina ou equipamento que se une à rede industrial para o transporte de dados se os dados não trafegarem de forma eficaz. Às vezes tem algum problema ali e essa informação não chega até o equipamento que vai ter que ser comandado ali. Então, aí vai ficar ineficaz. Portanto, o uso de conectores industriais para a rede industrial é fundamental. Então, não importa se utilizam uma rede industrial baseada em fieldbus ou ethernet, os cabos e conectores precisam ser especificados e preparados para a sua aplicação. É imprescindível não somente compreender que sempre será possível aprimorar os seus processos, mas também estar constantemente analisando riscos e criando cenário para se manter seguro. Aí vamos pensar assim, mas quais são os conectores para as redes de fieldbus? O Perferbus, da Eversnet, CanOpen e diversas outras redes industriais baseadas em fieldbus, exige que conectores específicos sejam utilizados, além de características de conexão de dados. Esses conectores industriais para a rede de dados precisam ser capazes fisicamente de suportar as aplicações. Conectores específicos para cada tipo de rede industrial possuem aplicações para mitigar erros de montagem, possibilitando um trabalho com mais garantias. Vai ser importante considerar, gente, também a resistência física e química dos conectores e seus cabos. quando se trata de aplicação IP20, por exemplo, como os conectores estarão instalados dentro do painel elétrico. O impacto é o quê? É reduzido. Mas em aplicações IP67, a resistência física do conector vai ter que ser essencial. Então, por hoje é só, galera. Espero que tenham gostado da nossa teleaula. Nos vemos no próximo encontro.